Mas o fundão pode ser aqui, não precisa ser na última fileira, está tudo vazio aqui no meio. Então vamos lá de novo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Agora sim. Eu sou o Gabriel Siqueira, também conhecido como Gabriel Dredd. Sou campuseiro desde a primeira Campus Party em São Paulo, há 10 anos. E essa é a segunda vez que eu estou dando uma palestra na Campus Party. A primeira foi em janeiro, lá em São Paulo. Onde a gente criou uma Ecovila digital e agora a proposta é falar um pouco sobre criatividade e o que nós podemos aprender com as Ecovilas, especificamente falando de gestão horizontal e inovação. Meu site é radiandoluz.com.br. Acesse. Depois me manda um e-mail, no final eu deixo um e-mail ali também e vamos continuar em contato. Como podemos inovar? Essa é uma pergunta que tem fritado a cabeça de muita gente. E recentemente um estudo da Harvard sobre criatividade demonstrou que o QI não tem nenhuma relação com criatividade e capacidade de inovar. E que provavelmente o que está mais relacionado à inovação e à criatividade é a colaboração. É trabalhar juntos. Quando a gente soma ideias, a gente multiplica a criatividade. Mas colaborar não é fácil. Colaborar geralmente acarreta em conflito. Conflito. Só de ouvir a palavra já dá um arrepio na espinha. A gente nega conflito. A gente não quer ouvir falar de conflito. Se a gente puder evitar o conflito, a gente evita. Só que parece que não dá certo evitar. Onde tem gente, tem conflito. E os conflitos parecem... A maneira como a gente lida com os conflitos parece ser uma grande encruzilhada no caminho para um futuro desejável. E as ecovilas trazem alguns insights para a gente saber como a gente pode lidar com os conflitos e conseguir colaborar para atingir a criatividade máxima. Para maximizar a criatividade coletiva. Em 2007, a população do planeta, a população humana, pela primeira vez na história, a população urbana ultrapassou a população rural. Atualmente, estima-se que são 4 bilhões e 27 milhões de habitantes nesse planeta. Somos uma grande ecovila. Só existe um planeta. E é esse que a gente vive. E a maioria de nós está nas áreas urbanas. Em 2012, junto com a minha esposa, meus dois filhos e um grupo de amigos, nós criamos uma ecovila na zona rural de Itacaré, no sul da Bahia. Na margem do Rio de Contas, uma antiga fazenda de cacau, com mais de 20 tipos de frutas diferentes. Paraíso. Com um grupo de amigos que a gente confiava, que a gente confia. E era um sonho se tornando realidade. Nos primeiros meses, a infraestrutura ainda era muito precária e a gente tinha que dividir uma cozinha coletiva. O nosso plano a longo prazo era ter cada uma a sua cozinha e a gente só cozinhar juntos ou utilizar uma cozinha coletiva quando a gente escolhesse. O nosso grupo prezava muito, preza muito pela privacidade, pela individualidade também, não só pelo coletivo. Mas, por circunstâncias que fogem ao nosso controle, essa fazenda que a gente comprou tinha algumas casas que não estavam em ótimas condições. Então, as três famílias que começaram tinham que dividir a cozinha comunitária. E a gente tinha uma geladeira comunitária. Figura meramente ilustrativa. Nossa cozinha era bem mais ruta que essa. E essa geladeira comunitária, né? Acho que eu preciso contar para vocês agora que eu sou ovo lacto vegetariano há 13 anos. Só que no nosso grupo, eu sou o único ovo lacto vegetariano. A gente tinha um grupo muito diverso. Pessoas de vários países, de vários continentes, várias culturas diferentes, vários hábitos diversos e opções alimentares diferentes também. Uma das minhas amigas, ela estava na dieta paleolítica. Ela só comia carne e salada, praticamente. Então, a gente, pelo menos, tinha salada em comum. Mas, estava difícil a gente encontrar denominadores comuns entre essa diversidade de hábitos, até de horários. Nós, brasileiros, prezamos muito o almoço. O almoço, para a gente, acho que é a principal refeição do dia. A gente come bastante no almoço. Uma pratada de arroz com feijão e farinha. Para os estrangeiros, muitos estrangeiros, o almoço é uma refeiçãozinha rápida. Só para dar uma paradinha e continuar o trabalho. Um sanduíche, algo assim. Então, quando a gente começa a conviver juntos numa cozinha, passando algumas semanas, é natural que os conflitos vão aparecer. E aí, logo nesse começo, um dia eu abri a geladeira comunitária e tinha um frango morto olhando de volta para mim, me encarando. Eu fiquei sem reação na hora. Para mim, é muito importante ter uma geladeira livre de animais mortos. Esse foi, provavelmente, o primeiro conflito, um dos primeiros conflitos que a gente viveu lá na Ecovila, ainda nas primeiras semanas. Mas, foi um conflito pequeno. Não foi tão difícil assim de superar. E, depois desse, tiveram muitos outros conflitos. Muitos. Até que, quatro anos depois, uma noite de primavera, estava bem quente, e a gente estava relaxando, depois de um dia de trabalho, quando, de repente, quatro caras armados com balaclava, que chama essa máscara de esqui, entraram, ameaçaram nossas vidas e roubaram a nossa paz. Ninguém se feriu gravemente, teve uma violência bem leve, mas foi uma experiência muito dura de passar. E um nível de conflito, uma escala de conflito, muito maior do que um frango na geladeira comunitária. E o que esses dois conflitos têm em comum? Aparentemente, nada. Mas, de acordo com o Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta, todo conflito surge de necessidades não atendidas. Eu precisava ter uma geladeira livre de animais mortos. Meu amigo precisava, ele tinha necessidade de comer aquela galinha caipira, que poucas horas antes estava mordiscando a nossa horta. Eu até achei bom que ele matou essa galinha, porque ela estava atrapalhando a gente a plantar. Mas, as nossas necessidades estavam entrando em conflito ali. E aqueles assaltantes, eu estou especulando aqui, mas é muito provável que em toda a sua vida, e provavelmente por gerações, eles tiveram as suas necessidades negadas. E eles tiveram que apelar para a violência para conseguir garantir suas necessidades mínimas. Todo conflito, nasce de necessidades não atendidas. Mas é difícil para a gente aceitar que pode ter algum valor no conflito. Geralmente, quando a gente encara um conflito, a gente percebe a primeira coisa, na verdade, o primeiro estágio de um grupo quando se depara com conflitos é negar o conflito. É dizer que o conflito não existe. É dizer, não, aqui nós somos todos melhores amigos. Aqui a gente não briga. É tudo perfeito. Mas é só esperar uma situação um pouquinho mais séria que o conflito vai aparecer. E aí a gente percebe que o conflito está ali, mas a gente tenta eliminar. O conflito é indesejável. Cara, eu não aguento mais aquele cara toda reunião trazendo problema. A gente precisa tirar ele do grupo. Eu não aguento mais. Não é você. É tudo culpa sua. Por que você fez isso? Eu não quero mais você participando desse projeto. Tentar eliminar de alguma forma a fonte desse conflito. E é claro que isso também não funciona. Eu sei a história de uma ecovila que tinha um cara que era a personificação desse conflito. Desses conflitos que eles viviam lá. e aí depois de muito atrito eles não conseguiram trabalhar bem esse conflito o cara saiu da ecovila. Algumas reuniões depois uma outra pessoa ocupou exatamente o mesmo papel. Não era a pessoa. E aí quando a gente percebe que não dá para fingir que o conflito não existe e não dá para eliminar a gente vai para tentar minimizar o conflito. Não, não é nada demais. Eu nem liguei. Não, tudo bem. Não foi nada. eu vou engolir. Só que não dá para engolir. E aí tem uma quarta maneira da gente encarar os conflitos. Que tal, ao invés da gente negar, tentar eliminar ou minimizar, a gente incluir os conflitos no nosso plano, no nosso planejamento. Os conflitos são inerentes à nossa existência. Se a gente não quer ser um eremita, se a gente quer colaborar de alguma forma, se a gente quer tentar ser criativo e inovar, a gente vai precisar de outras pessoas. Nenhum ser humano é uma ilha isolada. E a partir do momento que a gente está com outras pessoas, mais cedo ou mais tarde, os conflitos aparecem. Então que tal encarar os conflitos de uma maneira criativa? Considerar que os conflitos são um sinal. Seja na nossa vida pessoal ou profissional, os conflitos são sempre aí. Não temos como eliminar, não temos como minimizar. Então que tal reconhecer que grande oportunidade são os conflitos? porque se eu estou tendo um conflito com alguém, isso significa que o nosso nível de colaboração já está alto. Porque senão a gente foge, a gente minimiza, a gente nega. Se o conflito existe é porque a relação está se aprofundando, porque a colaboração está aumentando. Então é um bom sinal. Os conflitos são oportunidades da gente aprofundar nossas relações e maximizar a criatividade. E o que a gente pode aprender com as ecovilas para encarar esses conflitos e planejar, para incluir os conflitos nos nossos planos. Além de ter criado uma ecovila, eu fiz uma pesquisa de mestrado, a minha dissertação, eu fiz um mapeamento, eu estudei mais de 101 comunidades alternativas, ecovilas, cohousings urbanos e rurais do Brasil. Eu fiz o mapeamento mais completo até então de ecovilas do Brasil. E eu identifiquei algumas soluções que as ecovilas têm usado para incluir os conflitos nos seus planos. e o primeiro deles, eu vou falar de seis, tá? São seis dicas que as ecovilas nos dão para encarar o conflito. A número seis é incrível, vocês não vão acreditar. Brincadeira. A primeira coisa que a gente pode aprender com as ecovilas nesse caminho para planejar os conflitos e conseguir maximizar a criatividade e a inovação é ter uma visão compartilhada. Uma visão clara do nosso projeto, do nosso grupo, de onde a gente quer chegar juntos. No universo das ecovilas a gente chama isso de cola. E é muito comum quando alguém que é do movimento de ecovilas visita a sua ecovila perguntar qual é a cola de vocês. E esse aspecto da visão compartilhada ele é um uma zona de conforto do grupo. Ter uma visão compartilhada é ter um lugar que nos lembra de como a gente escolheu voluntariamente estar trabalhando juntos e colaborar. E por que a gente está fazendo isso? Aonde a gente quer chegar? as ecovilas usam uma ferramenta que eu gosto muito para criar essa visão compartilhada. É o Dragon Dreaming ou sonhar do dragão. Dragon Dreaming é uma metodologia de planejamento e execução de projetos colaborativos. E aqui em cima da mesa não sei se dá para ver daí tem uma pequena parte desse material que a gente usa no Dragon Dreaming para sonhar planejar realizar e celebrar projetos colaborativos. E a primeira etapa é o sonhar que é justamente coletar os sonhos compartilhados e criar uma visão comum. Ecovilas que não começam por aí dificilmente duram mais do que três anos. Raras saem do papel a maioria fica só na intenção. E em segundo lugar o número dois das coisas que a gente pode aprender com a Covila para inovar é ter acordos claros por escrito. Ter uma estrutura de tomada de decisão e governança clara transparente que todos estejam cientes de como funciona mesmo que a gente fale outras línguas inspirados na nossa visão compartilhada a gente cria uma governança que reflete aquilo que a gente quer a maneira como a gente quer decidir as coisas e como a gente quer trabalhar juntos. As Ecovilas tem usado uma ferramenta que funciona muito bem para criar uma estrutura dinâmica e flexível de governança e tomada de decisão que é a Sociocracia S3. Eu também gosto muito de trabalhar com a Sociocracia e ela faz milagres para a produtividade das reuniões. Sabe aquela sensação de que todo mundo falou, falou, falou e a gente não tomou decisão nenhuma depois de três horas falando sobre o assunto? A Sociocracia é a ferramenta que nos ajuda a prevenir que isso aconteça e a gente saia da reunião com as decisões tomadas e todo mundo entendendo que as decisões foram tomadas. Então é uma ferramenta que a gente pode usar também. O terceiro elemento que as ecovilas usam para lidar com os conflitos é a comunicação direta e autêntica. Comunicação não violenta. Essa é a ferramenta mais adequada para essa resolução de conflitos quando eles surgem. já vamos delimitar esse espaço porque o conflito vai aparecer. A gente não precisa fazer o conflito aparecer. A gente cria o espaço tanto de agenda quanto talvez até espaço físico para que o conflito possa ser tratado de uma forma saudável, sem triangulação. Eu me sento com a pessoa com a qual estou tendo conflito, eu me conecto com os meus sentimentos, eu expresso qual é a minha necessidade, porque todo conflito tem uma necessidade por trás, eu expresso a minha necessidade e eu faço um pedido. E eu fico aberto para eventualmente receber um não como resposta. E aí eu celebro esse não também. Eu aceito o fato de que o outro é diferente de mim, que ele não está aqui para atender as minhas necessidades e que eventualmente ele não vai estar disposto a atender o meu pedido. Comunicação não violenta. Eu estou perdendo a conta, mas acho que estamos no 4 agora? 4. O quarto elemento que as ecovilas usam para lidar com conflitos é a escuta ativa. Está muito relacionada ao anterior. da comunicação direta, da comunicação autêntica. A escuta ativa, escuta plena, nos permite perceber o outro e escutar a necessidade do outro e o pedido do outro também. Existe uma ferramenta que eu acho irada para lidar com isso, que é o design thinking, ou o desenho centrado no ser humano, o design centrado no ser humano. O design thinking nos convida a essa postura discutativa, ao mesmo tempo que coleta informações desse feedback autêntico e utiliza isso justamente para inovar, para inovar em produtos e serviços. Então, esse elemento da inovação é essencial. A gente aproveitar os conflitos para escutar como a gente pode inovar no que a gente está fazendo. sempre tem uma verdade por trás do conflito. O quinto elemento é um elemento que é muito orgânico em ecovilas e a maioria nem se dá conta. São as relações informais. Quando a gente mora em uma ecovila, geralmente a gente compartilha o espaço ou as casas são próximas umas das outras. Então, os encontros acontecem acidentalmente no dia a dia. Eu estou andando e paro ali na casa do meu amigo para tomar um cafezinho. A gente tem um intervalo aqui desse mutirão e vai tomar um banho de cachoeira junto. E festa. Muita festa. Vamos fazer coisa legal junto. Porque a vida não é só trabalho, não é só tomar decisão, não é só inovar e ser criativo e ser produtivo e realizar coisas. Vamos aproveitar a vida, vamos desfrutar e acompanhar uns dos outros. se a gente está junto é porque a gente se gosta de alguma forma, mesmo que seja uma relação profissional. Então, que tal a gente vivenciar coisas bacanas juntos? E não, eu não estou falando daquela chatice de festa de final de ano de empresa. Porque aquilo é trabalho, aquilo não é festa. Então, festa é de verdade. Se divertir, fazer algo legal junto. Ir no cinema, ir no parque, não sei. Uma rodinha, um violão, uma fogueira. jogar um jogo junto, não sei. Cada um tem o seu meio, cada grupo vai encontrar a sua maneira, mas celebrar juntos, curtir a vida juntos, isso é super importante. Porque a hora que vier o conflito, a hora que a gente estiver em uma reunião de tomada de decisão e aquele cara começar a ficar enchendo o saco com aquela ideia de novo, você respira fundo e lembra que esse cara é super gente boa e que ontem você estava dando alta risada na roda de fogueira. Então, relaxa. Tudo bem, eu vou engolir esse sapo, eu vou aceitar que o cara tenha necessidade de se expor dessa maneira, vou respirar fundo. E eu aguento isso justamente porque eu gosto dele, porque eu passo momentos divertidos com ele também e não só aquela parte chata e difícil do conflito. Não tem método para isso, né gente? Cada um vai encontrar o seu, mas é fazer algo de legal em grupo. e o sexto e último aspecto que as Ecovilas tem para nos ensinar sobre criatividade e gestão é a ação social e as relações ambientais. Em Ecovila, a gente chama isso de bioregionalismo. É o construir relações para além do meu grupo. é o entender que só existe uma Ecovila que é esse planeta e que mesmo que a gente esteja inovando e criando um serviço, um produto incrível, inovador que nunca antes na história foi feito e que está revolucionando as nossas vidas, um estilo de vida que está nos fazendo feliz, a gente não é uma ilha. Assim como nenhum ser humano é uma ilha isolada, nenhum grupo é uma ilha isolada. As comunidades alternativas que negavam o sistema da década de 1960 a maioria delas não deu conta de sobreviver até hoje. As que sobreviveram souberam atuar em rede. E agora está bem mais fácil fazer isso do que na década de 1960. Então, vamos atuar. E tem mais uma coisa, quando a gente está aberto para o mundo de fora, a gente recebe alguém que não é parte do nosso grupo, do nosso projeto e a gente, a pessoa vai ter alguma curiosidade, vai perguntar sobre o nosso projeto, a gente vai ter que explicar para essa pessoa o que está acontecendo. E aí, a gente volta lá para a nossa visão, que era o item 1. A gente lembra por que a gente está aqui. Qual é a visão compartilhada? Qual é o sonho? O que a gente está querendo realizar aqui? Isso acontece porque a gente tem uma pessoa de fora que nos obriga a refletir sobre a nossa prática. Porque no dia a dia a gente não faz isso. É só quando a gente sai do nosso grupo e vai para o mundo lá fora que a gente é convidado a pensar sobre o que está lá dentro, sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso projeto. Essencial. Ecovilas, startups que ficam fechadas em si mesmas, não duram mais do que cinco anos. e como que o meu coletivo, o meu projeto, aquela ecovila que a gente criou lá em Itacaré, na margem do Rio de Contas, resolveu aqueles conflitos que eu falei lá no começo. A parte do frango foi fácil. Vocês já devem estar imaginando. Eu sentei com o meu amigo, eu falei que eu precisava de uma geladeira livre de carne. Ele falou que ele precisava comer aquele frango, aquela galinha caipira saudável. E nós decidimos que a partir daquele momento as carnes que fossem ser colocadas na geladeira coletiva iam ser colocadas num recipiente fechado. Fácil, né? Muito fácil. E o assalto? Aí não foi tão fácil. Não dava para sentar com os assaltantes em roda e tentar escutar quais eram as necessidades deles, né? Infelizmente, não tinha condição de a gente fazer isso. A gente teve que chamar a polícia. Mas, no nosso grupo, o nosso grupo sobreviveu. Porque a gente tinha acordos claros. Porque a gente tinha uma visão compartilhada. Então, mesmo encarando um conflito que ameaçou a nossa paz, a nossa segurança, as nossas vidas, nós fomos capazes de superar esse conflito porque a gente tinha acordos claros e uma visão compartilhada. Então, para a gente ir fechando e eu abrir para as perguntas, eu queria propor que a gente saia daqui hoje encarando os conflitos de uma forma diferente. Que a gente possa olhar para os conflitos e ver os conflitos como oportunidades de aprofundar as nossas relações. Como um diagnóstico do que a gente precisa fazer nos nossos projetos. O que a gente precisa prestar atenção. E como que a gente pode maximizar a nossa criatividade por meio dos conflitos. conflitos. Então, ao invés de negar, tentar eliminar ou minimizar os conflitos, vamos incluir os conflitos nos nossos planos? e antes de eu passar a palavra para vocês, eu só vou fazer um jabazinho. Hoje, às 8 horas da noite, eu estou lançando um mini curso gratuito, são quatro aulas sobre como morar numa ecovila. ecovila. Se você veio aqui procurando um conteúdo mais relacionado a isso, esse conjunto de quatro vídeos, são vídeos curtos de 20 minutos, mais ou menos, esses vídeos vão te dar algumas das respostas que talvez você tenha para essas perguntas. O primeiro vídeo é por que morar numa ecovila e vai explorar justamente a motivação que as pessoas têm, os motivos para as pessoas quererem mudar de vida e fazer uma transição e que geralmente se refletem nas colas das ecovilas também. Então esse vai ser o primeiro vídeo, vai ser lançado hoje às oito horas da noite. E se você cadastrar o seu e-mail lá no site, no irradiandoluz.com.br, você vai receber antes, agora, se você fizer isso, você já recebe o link para o vídeo. Então se vocês já ficarem com saudade de mim, logo na saída vocês já podem ver um vídeo meu, que eu falo outras coisas que eu não falei aqui. Então, assim eu encerro a minha parte nesse diálogo e agora nós temos um pouquinho menos de 15 minutos e eu quero aproveitar para abrir a fala, escutar um pouco vocês e compartilhar um pouco e quem sabe até ter alguns conflitos. Eu vou escutar três perguntas e eu respondo em bloco também. Então o primeiro foi ali. Boa noite, Gabriel. Fábio, do Mandacaru Hackspace em Feira de Santana e no Hackspace a gente vivencia essa gestão horizontal e acontecem muito desses conflitos e que tem que sentar para conversar. eu queria saber fizeram um convite agora um tempo atrás de a gente estar montando a Ecovila lá em Feira de Santana mas como é como foi esse pontapé inicial de tipo de juntar essa grana e comprar uma área grande dessa como foi esse financiamento como foi que conseguiram essa grana em relação às tarefas coletivas da Ecovila como é que é a gerência disso como é a organização a gente tem que ver